A palavra Vaidya está relacionada ao conceito de a raiz da palavra Vid. Vid também é a mesma raiz da palavra que vai estar relacionada à palavra Vedas. Vid é traduzido para ocidentales como conhecimento. Porém, eu não gosto muito dessa tradução. Eu prefiro a ideia de que é o conhecimento que é necessário para você viver adequadamente. Então, eu prefiro traduzir mais como sabedoria do que conhecimento. Porque se você for ver o que os vidas falam, eles falam muito mais sobre uma perspectiva espiritual diante da vida. Uma perspectiva de você crescer como um ser, no caso humano que seja. Mas não exatamente só o que é matemática, português, etc. O nosso conhecimento de ciência, hoje em dia, que a gente aprende na escola, é um conhecimento muito mais voltado ao mundo material do que ao desenvolvimento espiritual. Então, eu particularmente prefiro entender essa noção de Vedas como sabedoria, em vez de só a palavra conhecimento, que pode ficar um pouco ambígua. A ideia de Váidia é toda pessoa em português, a gente chamaria aquela pessoa que é douta em algo. Uma pessoa que conhece profundamente um tema. Ok? Então, atenção para isso. Váidia não necessariamente significa médico. Ok? Váidia é aquela pessoa que a gente chamaria de letrada, uma pessoa instruída, uma pessoa douta, que em português virou o conceito de doutor. Só que, originalmente, doutor não necessariamente significava médico também. Doutor era uma pessoa douta, ou seja, uma pessoa que tinha muito conhecimento em algo, por isso que a gente chama de doutorado. Qualquer pessoa que faz um doutorado e completa um doutorado, teoricamente é um doutor, porque ele é douto naquele assunto. Mas, em relação à ideia de Váidia, a gente tem vários usos para a palavra Váidia. Como a gente estava vendo com os Arthavans, primeiro teve o Ayurveda pré-clássico com os Arthavans, e depois teve um Ayurveda, digamos assim, nascendo como um período clássico com os Charakas, enquanto esses, vamos chamar assim, esses seres medicinais, vamos colocar dessa forma, eles ainda andavam bastante. E quando chega ao conceito de Váidia, ele já perde um pouco da característica de médico ambulante. Ele já tem mais essa noção de que as pessoas vivem dentro de casas, as pessoas vivendo dentro de casas, elas já estão acostumadas a ir em outras casas, e estão procurando o médico dentro de um lugar que tem quatro paredes, vamos colocar dessa forma. Então, os Váidias, a princípio, eram pessoas que eram instruídas por um sistema artesanal de conhecimento, onde existia uma pessoa que era muito sábia no conhecimento da saúde, e que instruía os discípulos através do sistema de Guru Shisha, através do sistema de que a pessoa era ensinada de acordo com as suas capacidades pelo professor, mas aí já é um outro tema. Um ponto fundamental aqui é que o sistema de aprendizado do Váidia era uma coisa que levava a vida inteira, desde o celular seus 5, 10, 15, 20 anos de idade, até o resto da vida o Váidia estava estudando, ok? Não era uma coisa que você chegava na faculdade com 18, 20 anos de vida, ficava 5, 10 anos na faculdade e achava que você saía doutor daquilo, ok? Então, esse primeiro conceito de Váidia, ele é mais associado ao que a gente tem no ocidente, com as ideias corporações de ofício, é isso mesmo? Ou seja, que a pessoa era primeiro um aprendiz e depois ele ia virando cada vez mais grau-mestre, etc. Ok? Então, a ideia é que você levava décadas, e dentro do conceito do Ayurveda, vidas para aprender o conhecimento do Ayurveda, porque ele era um conhecimento que precisava muita prática e muita vivência, e não só um conhecimento teórico, e também a aplicação daquilo que você praticava nos outros, em si mesmo, então. Essa é uma parte bem importante. O conceito de Váidia original envolve uma pessoa saudável. Um Váidia era uma pessoa que cuidava muito da saúde dele. E a partir do cuidar muito da saúde dele, isso capacitava ele a ter destreza também para cuidar da saúde das outras pessoas. Na nossa noção de médico hoje em dia, a pessoa pode até não estar muito saudável, mas você vai no médico. E, teoricamente, ele é o especialista disso, não sei o que, etc. E você pode se cuidar com um médico doente. Dentro dessa perspectiva que a gente está conversando, isso não faz o menor sentido. O Váidia era uma pessoa altamente dedicada a seguir a rotina do Ayurveda, etc. Ele era um exemplo de saúde para as outras pessoas. Ok? Ele não era só uma pessoa que trabalhava com o Ayurveda. Aí, ao longo do tempo, tanto pelas invasões mongóis, etc., e tal, parece que só o sul da Índia, o Kerala e o Tamionado, etc., conseguiram manter esse conceito de Váidia original. E o norte da Índia ficou muito ocupado pelos mongóis, pelos ingleses, etc. E parece que só sobrou realmente esse traço de Ayurveda mais artesanal, no bom sentido da coisa, no sul da Índia. No norte da Índia, passou-se por um processo de conquistas e vários processos políticos. Também teve a questão do budismo. Teve vários momentos históricos importantes em relação ao que foi do Tcharak até chegar ao período que a gente chama hoje em dia de Ayurveda pós-britânico. Ok? Onde, cada vez mais, a ideia foi que as pessoas eram ensinadas em faculdades para se transformarem em médicos. Então, o Ayurveda virou uma medicina, coisa que antes o Ayurveda não era. O Ayurveda era um sistema de saúde e não uma medicina. O Ayurveda era um sistema de saúde para ajudar as pessoas a se desenvolverem espiritualmente. E não um sistema de tratar doenças. Então, hoje em dia, o conceito de Vaidya está muito perdido. E eu mandei um paper para vocês lá, estava em inglês, que seja, mas mostrando como na Índia o conceito do Vaidya é pouco valorizado. E como, na maior parte das vezes, quem vai se tratar com o Vaidya são pessoas de fora da vila, porque as pessoas da vila já não se tratam com ele, porque vão nos centros médicos ocidentais para se tratar. Ok? Então, hoje em dia, na Índia, o conceito de Vaidya é um conceito mais romântico ocidental, no sentido de que são pessoas mais letradas que procuram essas pessoas, porque elas dão grande valor a esses que a gente chama de curandeiros. Ok? Enquanto que o sistema médico oficial da Índia não valoriza prioritariamente os Vaidyas. Os Vaidyas são, digamos, reverenciados aqui e ali por grupos de pessoas que buscam fazer com que o Ayurveda mais ancestral, com que o Ayurveda menos tocado pela visão ocidental possa continuar existindo. E isso é uma grande dificuldade. Os Vaidyas estão em um processo de extinção bastante grande, porque, como a gente viu antes, esse processo de instrução de um Vaidya para o outro era muito artesanal. Então, isso sempre envolvia um discípulo querer estar ali, porque o Vaidyan não chegava ali e ensinava para quem não queria, só ensinava para quem buscava ele. E como, hoje em dia, a gente está meio que no fio da navalha, quando a gente está conseguindo ter pessoas interessadas em estudar com essas pessoas para o resto da vida e, eventualmente, manter esse conhecimento tradicional vivo, esse conhecimento aí está muito perdido, muito difuso, muito esgarçado na Índia. Ok? E isso faz com que a gente perca a visualização, a vivência de um Ayurveda que não é codificado e não é preso dentro da caixinha do Charak, do Ashtanga, do Daya ou qualquer coisa que seja. Esses Vaidyas, eles trabalhavam principalmente com uma mistura de coisas, que no Ocidente a gente uma hora quer chamar de Unânia, outra hora a gente quer chamar de Sida, outra hora a gente quer chamar de Ayurveda, outra hora a gente quer chamar de não sei o que, etc. Esses Vaidyas, a princípio, eles não são ayurvédicos num sentido puro da coisa, porque eles estão toda hora pesquisando e reformulando a prática deles, pelo aspecto artesanal da vivência deles. Eles não têm um cânone teórico que eles ficam engessados. Por isso que os Vaidyas, teoricamente, são a ponta de lança do desenvolvimento, digamos assim, tecnológico da coisa, porque eles estão sempre revitalizando e atualizando o sistema de saúde. Eles não estão presos a uma ortodoxia, como que a gente fica preso a uma ortodoxia do Tcharak, do Sushruta, do Vagbata, ou qualquer coisa que seja. E eles não estão com essa ideia de que a medicina Unânia é separada do Ayurveda, que a medicina Sida é separada do Ayurveda. Para eles, tudo que está funcionando, se é marma, se é isso, se é aquilo, se não tem nome, se o cara simplesmente escutou a erva falar, para ele não importa. É uma visão onde cada Vaidya desenvolve o seu próprio Ayurveda. E, às vezes, eles nem chamam de Ayurveda. Eles desenvolvem o seu próprio sistema de atender as pessoas e cuidar das pessoas e transmitindo isso para as outras pessoas, para os outros discípulos, etc. E, às vezes, ele faz um negócio que você nunca viu num livro, você nunca vai ver num livro, porque a maior parte do conhecimento que esses Vaidyas têm não é codificado no sentido de eles terem livros-textos em si. É o sistema de tradição oral, onde ele fala, olha, eu aprendi isso com o meu mestre, o meu mestre aprendeu com o mestre dele, o mestre dele aprendeu com o mestre dele, e para eles isso é suficiente. Enquanto estiver funcionando, isso é suficiente. O ponto central disso daqui é que o Ayurveda do Vaidya, ele é um Ayurveda muito focado em funcionar e ajudar as pessoas. E não saber qual é a referência do texto clássico que aquilo está escrito. Não é o Ayurveda que fica pompado na erudição e perde a noção de realidade do que a pessoa está acontecendo na frente dela. Que é um risco com o Ayurveda, quando ele foi ocidentalizado, ele não só com isso, mas com a influência mongóia, a influência britânica, todas essas coisas que o Ayurveda teve que passar para se justificar como um conhecimento válido, ele começou a se transformar em um Ayurveda muito erudito, que as pessoas ficam repetindo um monte de coisas que não sabem exatamente o que estão falando, mas não aquela pompa de purpurina. E falam, não, porque no esloca tal está dito isso, então isso significa aquilo. E você vai e aperta, e você vê que é frágil, porque a pessoa não tem muita vivência daquilo. Ele só repete aquilo que o professor da faculdade dele disse. E o professor da faculdade, para a gente, diferente do Vaidya, no sentido de que o Vaidya é um praticante com ele mesmo. Muitas vezes os professores da faculdade não são. Muitas vezes os professores da faculdade só estão ali como uma profissão, onde eles estão recebendo dinheiro para oferecer aquilo. E só para fechar, ontem a gente estava vendo o Mahabharata, aí aparece o Dronacharya, que é um mestre lá, e aí tem toda uma discussão se você pode pagar o conhecimento que um mestre vai te dar. e aí um deles oferece o ouro lá para meio que comprar o professor, aí o Dronacharya fala, que seja, mas a mensagem é o seguinte, a educação espiritual não se paga com ouro. A educação espiritual se paga depois que a pessoa recebeu o conhecimento espiritual, ela paga aquilo com o Dax, ela paga aquilo com uma forma de retribuição que o mestre pede da pessoa. Pode ser uma retribuição muito simples, pode ser uma retribuição o reino inteiro, a ideia é que não importa. Mas isso é um outro conceito que a gente vai chegar mais no Guru Shisha, não vamos atropelar tudo. Mas a ideia principal é, o Ayurveda ancestral, ele é um sistema de saúde espiritual que envolve um processo de transmissão de conhecimento e de cultivo de uma índole, de uma ética voltado a servir e ajudar os outros. E o resto vem por consequência. Se isso é viável hoje em dia ou não, já é uma outra questão, mas pelo menos a gente tem que saber esse ideal e aos poucos e vendo como é que a gente caminha para lá, de volta. Porque senão a gente fica muito perdido na ideia de que a Ayurveda é a ciência da vida. Isso é uma péssima tradução do que é o Ayurveda. O Ayurveda é muito mais do que isso, o Ayurveda é muito mais bonito que isso, o Ayurveda é muito maior que isso. E a gente restringir isso é deixar o Ayurveda dentro de uma caixinha ocidental muito pequena e muito pouca para o que o Ayurveda é. Estamos vivos? Alguém aí caiu da cadeira? Partiu para a próxima turma? Escreve para que a gente se fala por lá. Namastê!